Oi gente, hoje é quarta-feira depois do chá, o chá foi domingo e eu vou aproveitar então pra gravar aqui desembrulhando as coisas do chá. Ó, eu tô aqui no berço, tá tudo aqui ó, as coisinhas todas. Então eu posicionei aqui a câmera, que eu tô com a janela aqui, fica com a iluminação boa e vou fechar o guarda-roupa também. É um pouco de nervoso, né, guarda-roupa aberto. Então eu vou começar a mostrar pra vocês. Não abri nada, quer dizer, abri só uma encomenda que eu fiz, não é presente, mas é porque eu tava muito curiosa, então já abri, entendeu? Eu encomendei com a Leila, que é uma amiga da minha mãe de muitos anos, eu encomendei com ela algumas coisas, porque ela faz artesanato, coisas de crochê. Então, olha que coisa mais linda, gente, eu vi na internet, encomendei com ela esse tapete, olha que lindo! Ele é cinza, é chumbo, é que a luz aqui, né, dá uma estourada, mas ó, ele é um rosa clarinho, como se fossem umas bolinhas em rosa clarinho, olha que coisa mais fofa, gente. E ela fez em crochê, isso aqui é bom que você joga na máquina, a gente lava, é uma maravilha. Então, chegou a minha encomenda. Eu encomendei também com ela, gente, esse aqui tá muito amor, gente, muito amor. Olha esse kit higiene, eu tava chamando isso aqui de porta-treco. A mãe que manja das coisas, né? Kit higiene, gente, de crochê, só que isso aqui não é uma linha de crochê, isso aqui é em malha. É muito bacana, também vi na internet, mandei a foto pra ela e ela fez pra mim. Então, vem com três potinhos, um maior, um médio e um menorzinho, bujudinho. Muito bonitinho, gente, com a tampinha assim, ó, pra colocar termômetro, pra colocar a pomadinha de assadura, pra ficar mais a mão aqui em cima do trocador, pra colocar cotonete, algodãozinho, o que quiser, gente, o que quiser. O limpador de nariz, o que quiser, tá? E aí ela fez esse suporte também, ó, tem o coração pendurado. Eu vou deixar o link da página do Facebook da Leila e vou deixar o Instagram dela também. Quem quiser encomendar, pode falar com ela, ela mora no interior aqui de São Paulo, mas manda por correio. Me sigam no Instagram também, gente, porque eu mostro muita coisa por lá, tá? Aí, a minha mãe encomendou com ela um All Star em crochê, gente. Ó o tamanho disso aqui, e tem até a estrelinha do All Star, tá? Então, esse foi o presente da minha mãe, mas foi a Leila que fez também. Aí, a Leila me deu de presente esse turbante. Ah, gente, é porque veio tudo na mesma sacola, então eu sei que é dela, né? Esse turbante, pensa uma bebezinha com um turbante desse. Não tenho condição. E ela me deu também, bepantol, baby, uma pomadinha. E Leila, se você ver esse vídeo, muito obrigada. Você é top, adorei minhas encomendas, você arrasa muito. Aí, gente, ó, vamos lá. Uma sacola aqui com lencinhos umedecidos, toalhinha, na verdade, da Pompom. Ai, gente, é muito cheiroso. Sabonete líquido da Johnson, toque fresquinho. E outros, é, champuzinho Johnson, o amarelinho clássico. Eu não tinha comprado nenhum ainda, gente, mas eu ganhei alguns. Então, tô achando que eu vou nem precisar comprar, porque eu vi uma quantidade até razoável. É, vou mostrar aqui um presentinho. Esse é da Carla, a Carlinha que faz os meus cílios. Eu tô até de óculos hoje, gente, porque eu cheguei da rua agora, mas... A Carlinha que faz meus cílios comprou, além da fralda que tá por aqui em algum lugar, me deu de presente. Me deu, gente, é modo de dizer, né, pra Olivia, de presente. Olha que coisa mais linda, gente. Quem aguenta isso aqui, pelo amor de Deus, Carla? É, nesse tecidinho de lese, sabe, que é todo furadinho. Aí tem aqui embaixo o shortinho. É, na verdade, como se fosse uma jardineira. Car, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu tô falando o nome, mas os que estão marcado o nome, que eu vi que já tem alguns que não estão marcado o nome. Esse daqui é da minha amiga Gê, Gê Crisca. Gê e o Nil, futuro marido dela. Vamos casar domingo agora, inclusive estarei lá no casamento. Ai, meu Deus, de oncinha, já tô vendo. Não, não acredito. Pelo amor de Deus, gente, socorro. Uma legging, uma legging. Legging, não tenho condição, gente. Esse tom de uva, muito lindo. E uma blusinha. Ah, não, gente, não dá. Não dá! De oncinha, no mesmo tom. Ou seja, a mocinha vai usar assim, gente. Vê se dá. Não dá, né? Gê, muito obrigada, amiga. Que coisa mais rica, meu Deus. Muito fofa. Amei, amei, amei. Muito, muito, muito obrigada. E na mesma sacola da Gê, fralda. Ah, gente, uma florzinha da Pompom. Eu fiz publi deles lá no Instagram. E fiquei sabendo já que é muito, muito, muito boa essa nova deles. Então, eu coloquei no convite. Muita gente me deu pompom porque me viu lá fazendo o publi. E muita gente falou que é muito bom. Então, obrigada, amiga. Arrasou. Beijo pra você. Arrasou. Olivia vai usar muito. Ai, meu Deus, tem presente além da fralda. Ah, não, gente. Olha o tamanho da meia. Um roxinho, um cinzinha claro e um chumbo. Não dá, gente. E isso aqui? Alguém me explica? Um bórezinho de coelhinho de 0 a 3 meses. E um bórezinho branquinho de coração também de 0 a 3. Eu acho isso. E a Luiz e Silvia. Obrigada, amores. O Luiz trabalha com meu marido. A Silvia, na verdade, ele é minha seguidora. Adoro quando vocês acreditam no meu publi, gente. Pompom. Essa daqui é da minha amiga Gabi, porque eu abri lá com ela. Eu não consigo, gente. E ela comprou 0 a 3 meses. Vou conseguir usar no Natal isso aqui. Perfeito. Olha isso. E ele é grossinho. É bem de passear mesmo. Coisa mais rica. E ela deu também mais um vestidinho. Esse aqui é de uma malinha mais fininha, assim, bem levinha. Junto com tapa-fralda. Ah, meu Deus do céu. Eu não tenho condições. Gabi, obrigada, amiga. Denise, minha amiga. É, Denise, minha amiga. Pomponzito. Tamanho P. Arrasou, D. Deu, além da fralda, um pacotinho de toalhinhas da Baby Wipes. E ela deu, gente... Isso aqui é muito lindo. É um polvo de amigurumi. Que é o seguinte. Que o polvinho, a criança, pega esses tentáculos aqui e ela acha, ela entende que é como se fosse o cordão umbilical lá do útero. E acalma o bebê. Então, algumas ONGs, algumas ONGs não, alguns orfanatos e tudo, usam pra bebês recém-nascidos abandonados, isso daqui pra acalmá-los. Porque eles não tem mamãezinha, né? Não vai ter o cheirinho da mãe, não vai ter nada, enfim. Então, as pessoas fazem e doam. E a Denise já doou muito disso aqui pra alguns orfanatos e tudo mais. E ela deu um pra Olivia, pra Olivia ficar calminha. Então, amiga, muito obrigada. Achei incrível a história disso daqui. Não é só um bichinho pra, né, ficar juntinho do bebê. Tem todo um significado e tem toda uma ação. Então, é muito legal. Fora que tá cheirando, becheirando mamãe e bebê. Tá muito gostoso. Obrigada, D. De verdade, amei a sacola, vou guardar. Uma Huggies. Gente, que pacotão! Quem deu isso aqui? Arrasou. Emi, fralda roupinha. Essa fralda roupinha é bem legal, né, gente? Que é só enfiar na criança. Uma maravilha. Obrigada quem deu. E mais um lenceio umedecido. Da Huggies também. Ai, gente, cheirinho de lence umedecido é tão gostoso, né? Mais um que acreditou no publi, gente. Dois pacotes. Gente, eu pedi um só. A pessoa me deu dois. Tô chocada em Cristo. Pompom também, acreditou no publi. Obrigada, senhor. Primeiro que vem nessa sacola linda, vou guardar, viu, Mayara? Peguei a Mayara e do Marcos. Olha que coisa mais linda. Ela que fez. Olha, gente, uma necessaire pra Olivia. Nos tons do quarto, cinza e rosa. E de abacaxizinho. Quem aguenta? O puxadorzinho aqui do zíper é uma pérola. Olha que coisa mais linda, gente. Dona Mayara que fez. Não sei se ela faz pra fora, se ela faz encomenda. Mas ela que fez, gente. Eu amo pessoas que fazem as coisas. A gente se sente muito especial, né? E aqui dentro ela mandou. Já tava junto. Uma meinha, sapato. Quem aguenta? Eu não tenho condição. Ah, não, gente. E o quê? Uma saratinha, uma faixinha. Com uma flor. Tudo no rosa. Ah, gente, coisa mais linda. Agora, gente, eu vou mostrar um presente. Quem fez foi a sogra do meu irmão, a Márcia. Ó, Marcinha Arteira é a página dela. Eu vou deixar aqui no box de informações também. E ela fez, gente, um quilão de fraldinha pra senhorita Oliva. Olha isso, gente. Fraldinha de boca em amarelinho. Ela bordou o Oliva aqui, ó. E botou coração. Fez todo o acabamento em volta. Gente, é perfeito. A Márcia é muito caprichosa. Eu vou mostrar uma, mas ó, ela fez três. Esse aqui é um triozinho de fraldinha de boca no estilo rococó. Que é o quê? Eu nem sabia que chamava isso, gente. Que é essas florzinhas aqui, ó. Mesma coisa. Fraldinha de boca. De limpar, né? Babinha. Gorfo. Golfo. Eu achava que era gorfo o que falava, mas é golfo, né? Ó. Todo um detalhe aqui em cima. Todo um detalhe aqui embaixo. Barradinho aqui, gente. Muito, 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 assim, detalhes, assim, muito fofos. Ela fez com barrado de flamingo. Escreveu o Oliva bem grandão aqui. Coisa mais linda, gente. Olha esse daqui. Tudo no tom clarinho. Aí aqui em cima ela fez em chevron. Aí aqui embaixo, Oliva. E em carneirinhos. Ovelhinhas, que é o tema do quarto. Ai, que amor, gente. E o outro, então, de rosa também de ursinho, ó. Assim. Aqui em cima. E aí aqui embaixo, Oliva. Xadrezinho com ursinho e barradinho. Ela fez três com tema de personagens. Ela fez um vermelho da Mônica, um laranjinha do Garfield e um verdinho da Magali com melancia. E pra finalizar, ela fez mais um trio de ursinho em rosa e cinza. Qual que é o nome disso? Raposinha em coral e raposinha azul marinho. Esse daqui é diferente. Ela fez assim, ó. Também tem várias cores aqui. Ela fez um monte, gente. Um monte. Fraldinha de boca. Aí tem nesse aqui um tom de laranjinha. Olha que lindo. De flores. Conjuntinho com a fralda grande, ó. Num tonzinho de rosa clarinho com flores. Esse aqui é o tema floral, tá? No rosa clarinho. Esse é lindo, gente. Eu amei turquesa com rosa. Olha que lindo. Muito lindo. A pequenininha e a grande. E esse também eu amei. Lilás. Tudo com florzinha, gente. Mas arrasou. Amei tudo. Hugs M. Fralda roupinha. Gente, essa fralda roupinha tá o maior sucesso, né? Acho que é por ser mais prática. Ó. Fralda roupinha. Dois pacotes. Arrasou. Ah, gente. Isso aqui é da minha manicure. A Regina. Ela que faz o meu pezinho. Sualhinhas umedecidas. Baby wipes também. E ela comprou a Pompom M. Prêmio. Arrasou. Rê. Muito obrigada. Que linda essa embalagem roxa. De tia Carol para Olivia. Minha amiga Carol. Amiga, obrigada. Ai, que pacote lindo, gente. Ai, mais um champuzinho da Fish and Price. Ai, que chique. Deixa eu cheirar. Ai, que delícia. Extrato de passiflora e rosas brancas. Ai, gente. Que maravilha. Adorei. Pompomzinho. A Carol foi uma das que falou que usou no Joca, no filho dela. Eu fiz ela chamar Joaquim. E amou essa nova. Então, por isso que eu pedi. E ela falou. Tá falado, né, gente? Tem experiência. Tem mais um presente aqui. Toalhas umedecidas da Huggies. Obrigada, amiga. Pompomzinho. Ai, gente. Acreditaram no publi, né? Amo. E vem um sabonetinho da Pompom. Ai, gente. Esses sabonetes são muito cheirosos. Sabonete de loção hidratante. Muito obrigada a quem deu. Não sei quem foi. É da minha tia Raquel. Tia Raquel deu. Olha que coisa mais linda, gente. É um kit com shampoo, condicionador, saboneteira de joaninha e sabonete em barra. Olha que coisa linda. Eu vou até abrir pra mostrar pra vocês. A saboneteirinha de joaninha. Aí. O condicionador. E o shampoozinho. E na embalagem, ela se atentou a ler. Minha tia Raquel está estudando pra enfermagem, né, gente? Ela está manzando dos negócios. Está escrito que pode usar recém-nascido. Ai, que cheiro bom. Nossa. Um ultra pacote de toalhas umedecidas da Johnson. Tia, muito obrigada. Se você ver esse vídeo, não sei se você vai conseguir ver, mas já te agradeci. Mas muito, muito, muito obrigada. Olha só como a pessoa é. Isso aqui deram na minha mão. A pessoa me deu. Eu falei, que lindo, maravilhoso, né? Conversamos, agradeço e tal. E agora eu não lembro mais quem foi. Mas alguém me deu na mão isso aqui. Eu não lembro quem foi. Quem foi? Alguém pode me dizer? Essa minha primeira sapatilha da Puket, gente? Que chique. Puket, Puket. Nunca sei falar o nome dessa marca. É uma meinha, gente. Estilo sapatilha. Ah, não, gente. Não dá. Então, se você ver esse vídeo, a pessoa que me deu. Desculpa a minha cabeça, mas eu não estou lembrando. Eu estou tentando puxar na memória. Estou tentando puxar na memória desde domingo. E eu não lembro quem foi. Me perdoa, mas o que importa, né? Foi na hora que eu agradeci, pelo menos isso. Esse eu sei quem foi que deu, que eu até abri lá na hora. Foram nossos amigos Otávio e Marina. Além da fralda, acreditar. Eles acreditam no público, eu sei. Além da fralda, veio também um. Toalhinhas umedecidas, da Johnson. Pomponzinho, M. Arrasou. Toalhinha de boca, toda em rosa. Detalhes rosa e cinza. Olívia, junto com... Olha que linda, gente. Toda em rosa. E o detalhe do desenho é elefantinho. Olha que coisa mais linda, gente. Também escrito Olívia, aqui embaixo, com lacinho. E eles me mostraram na hora. Eu abri lá junto com eles. E eu amei. Então, mais uma vez, Má, Otávio, muito obrigada. Fiquei apaixonada. Uma fraldinha. Pompers. Ai, gente. Ai, colônia. Ai, meu Deus. Colônia é tão gostoso. Essa daqui é da Hugs, da Turma da Mônica. Gente, será que eu vou conseguir guardar isso aqui e não usar em mim mesma? Porque, gente, o cheiro disso aqui... Ai, que delícia. Então, quem deu, muito obrigada. Eu amo colônia de bebê, gente. Esse presente aqui foi a Rosana Vulgo Neguinha, que é a nossa amiga. Amiga dos meus pais, amiga nossa. E eu já sei que foi dela porque ela comentou. Não tem nome, mas ela falou. Esqueci de por o nome. Foi eu que dei. Ela mandou fazer um babadorzinho. Também em rosa e cinza, de nuvenzinha. Ai, gente. Coisa mais linda. E o mais legal é que dentro é a toalha, tá, ó. A pessoa manda cheiroso já. E uma toalha de boca, escrito Olivia, de nuvenzinha também. Aqui embaixo, tudo bordadinho. Coisa mais linda. Muito bem feito. Muito bem feito mesmo, gente. Meguinho e Jó, muito obrigada, viu? Amei. Amei muito. Fraldinha. Mais um que acreditou no público, gente. Aê, pompom. Mais um pacote que não tem nome. Esse aqui é fraldinha Huggs, tamanho G. Distribuiu alguns tamanhos Gs também. Aí veio essa sacola aqui também com fralda, gente. Foi uma pompom também. Uma pompom tamanho P. E a pessoa deu o Mamãe Bebê. Ai, que coisa linda. Gente, esse perfume é muito maravilhoso, né? Só que esse aqui é diferente. Ele é com cheirinho de flor de laranjeira. Então ele é diferente do que eu já tenho. Eu comprei um kit da Mamãe Bebê. Nossa, gente, é muito gostoso. Ele tem aquele fundinho do cheiro Mamãe Bebê, mas ele tem uma coisinha mais cítrica, que é da flor de laranjeira. Quem deu, muito obrigada. Olha esse pacote, que coisa mais linda. Ai, gente. Sabe, eu tenho... Lembra que eu comprei um igual a esse, um desse que eu mostrei aqui no Enxoval da Olivia? Só que esse é maior. E esse tem toca. O que eu comprei não tem toca. E esse tem orelhas. Orelhas! Ó, ele não tem pezinho, então vai dar pra usar muito tempo. E é atualhado de zíper e a fralda também. Hugs. Quem deu foi a Ju e o Dudu. A Ju que fez os doces do chá. Ai, Ju, que bom que você botou. Ju, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Esse pacotinho aqui é da minha cunhadinha Flávia. Então é da Flávia e do meu irmão. Ó, a Flávia, ela acreditou no público também. Comprou pompom. Pompom tamanho M. Ela comprou dois parzinhos de meia. Um azul marinho de foguetinho e uma rosa de coração. Parzinho de meia com rococózinho. Que bonitinho, gente. Amarelo, beijinho e rosa. Aí, gente, ela deu também... Olha que coisa mais linda esse macacão azul marinho com vermelho, gente. Se não é a coisa mais linda. E ela, a Flavinha se atenta muito nas coisas que eu falo, ó. Lembra que eu falei que eu gostava muito do negócio do virapé? Dos macacões, dos mijões? Ela comprou, porque aí usa assim. Quando não servir mais, a gente abre e usa com o pé aberto e com meia. E pra ornar, ornar, ela comprou uma fita, uma... Ih, gente, como é isso aqui? Uma faixa. Ela comprou uma faixa azul marinho também. É a tia da Olivia, né, gente? Então ela comprou várias coisas. Olha esse vestidinho verde de dinossauro. Não tenho condições. Eu não tenho condições, tá? De imaginar Olivia aqui dentro. E um de borboletinhas vermelho. Eu amo beber de vermelho, gente. Eu simplesmente amo. E vai ornar... Olha só. Vai muito ornar aqui também. Então, deu um kit assim que vai combinar todos. Flavinha, muito obrigada, tá? Isso é demais. Já até falei pra você. Agora, gente, aqui são só fraldas, ó. Então, essa aqui foi uma Pampers Pants. Mesma coisa, aquela fraldinha que só... Uh! Coloca. Uma Hugs G. Quem deu esse pacote gigantesco? Eu tô chocada. Muito obrigada. Mais uma Hugs M. Mais uma Pampers M. Uma pompom XG. Foi minha sogra que me deu. Ela me deu uma XG. E uma G. Uma Hugs Fraldas Roupinha G. Mais uma Fraldas Roupinha M. Pampers P. Essa aqui é da minha mãe. Minha mãe acredita no publi, né, gente? Claro. Pompom M. Minha mãe, cada hora que vai no mercado, ela quer comprar uma fralda. Ela dá pra ir pra ela. Espera, mãe. Espera o chá, né? Pra gente ver o que vai vir mais de tamanho. Por mais que eu tenha dividido, mas não foi todo mundo, né? Então, acabou que pode ser que eu tenha mais de um tamanho do que de outro. E mais uma P. Tudo da minha mãe. Na verdade, um da minha mãe e um da minha avó. Mais uma pompomzinha P. Ah, essa aqui é da minha Cunha Ligia. Porque eu deixei... Ela deixou no pacotinho que eu já sei que é dela. Uma Pampers M. Aí, gente, olha que gracinha. Essa linha nova da Johnson eu tinha visto já, que é a linha recém-nascida. Achei muito lindo. Um sabonete líquido. Obrigada. Ai, que coisa linda. E um pacotinho de toalhinhas umedecidas da Pampers. Esse daqui... Opa! Tem nome. De Nisse para Olivia. É Nisse a cabeleireira. Que eu vou lá fazer minha unha com a Regina, que eu falei pra vocês. Então, a Nisse deu um pacotinho de toalhinhas umedecidas da Huggs. E um pacote de fraldas M. Pampers. Pomponzinha M. Huggs M. Pampers M. Essa é Huggs M. Mais uma Huggs M. Pampers M. Olha que graça, gente, de unicórnio. Ai, que dó de rasgar. Uma Huggs M. Huggs M. Fralda-roupinha. Pompom M. Huggs P. Caracoles. Olha o tamanho do pacote, gente. Que é a cola de mãe da Pompom. Tamanho... Ui. Tamanho G. Putz! Aí, ontem, a minha tia veio aqui em casa, minha tia de Bragança, e minha prima, meu tio, né? Eles são de Bragança, mas estavam por aqui, não puderam ir no chá, e eles vieram me ver. Aí, eles trouxeram presentinhos pra Olivia. Eles compraram nessa loja aqui, ó, Colibri, que a fábrica fica em Atibaia. Aí, eles moram em Bragança, Atibaia tá ali do lado, né? E, gente, essa marca é muito boa. Já tinha ouvido falar. E eles estão lá do ladinho. É tudo mais barato e tudo assim, já pega na fábrica, entendeu? Aí, eles me deram. Olha a coisa mais linda, gente. Babador de ovelhinha. Então, ó, um, dois de outra estampa e o terceiro de outra estampa. A coisa mais bonitinha, então, de cinza. Um cobertor, gente. Olha esse cobertor. De ovelhinha em cinza. Que coisa linda, gente. Aline, se você ver esse vídeo, muito obrigada, tia Edna. Ai, gente, e ele é hipoalergênico, sabe? Tá escrito aqui o que ele é hipoalergênico, então não vai dar energia no bebezinho. Acho que eu vou me cobrir com isso daqui, que é muito gostoso. E é isso, gente. Finalizando o vídeo por aqui, queria mostrar mesmo. Mas assim, gente, aquela coisa. Você não faz o chá de fralda ou chá de bebê pra ganhar presente. Porque o que você gasta, digamos assim, fazendo a festa, dá na mesma de você ter saído pra comprar tudo isso. Mas o que importa mesmo, de coração, é a memória, o que você vai guardar, a recordação em fotos, em vídeos e tudo mais. E as pessoas que vão estar lá, entendeu? Que realmente gostam de você, no caso dos pais, gostam da sua família e gostam e amam o seu bebê. Então, eu pude sentir esse amor muito, muito forte no dia do chá e agora abrindo esses presentes. Então, o que eu falo? Vale a pena fazer chá? Não pensem em fazer um chá pra ganhar coisas, sabe? Ai, nossa, ganhei um monte de fralda, valeu super a pena financeiramente. Não, essa não é a questão. A questão é de você juntar as pessoas que você ama e as pessoas que amam você, o seu, no caso, o pai da criança, a sua família e principalmente o bebê, né, gente? Só de estar lá, tirar uma tarde de um domingo pra estar lá com a gente, isso já é o máximo e eu sou muito, muito, muito grata. Eu fiquei muito emocionada nesse chá. Enfim, gente, é isso, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. O chá foi maravilhoso, foi muito bom. Foi uma correria, eu fiquei muito cansada, eu fiquei, assim, gente, esgotada mesmo, moída. Mas, assim, vale muito a pena fazer. Valeu muito a pena. Esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu espero que vocês assistam até aqui. Muito obrigada pra quem assistiu. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, deixa um comentário. Se inscreve no canal pra você acompanhar aí as próximas coisas que vão vir aí da Olivia. Vou mostrar também o dia que eu fizer minha mala maternidade, lavando as roupinhas. Então, quem quiser ver os próximos vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você vai ser avisado quando tiver vídeo novo, tá bom? O chá, gente, foi esse, ó. Tudo isso aqui de presentes, roupinhas, fraldas, toalhinha umedecida, champuzinho. Aí o berço tá assim de fralda, ó, o presente da tia ali. E aqui no chão, que eu já fui colocando agora, mais um monte de fralda. Gente, aqui é os pacotes, né, que eu vou jogar fora. Mas tem um monte de fralda também. Então, muito obrigada a todos. Não sei se todo mundo vai ver esse vídeo, mas quem vê esse vídeo, muita gente assiste meus vídeos. Então, muito obrigada. Quero agradecer de coração. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. A Olivia vai usar tudo isso daqui. E eu sei que foi dado com muito amor, muito carinho. Tô muito feliz, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.